E aí pessoal, aqui é o Nightmon, hoje eu vou mostrar pra vocês o primeiro boss de Bloodborne Esse exclusivo aí pra PS4, só que eu vou mostrar de uma forma diferente No modo cooperativo, você pode chamar aí um jogador online, aleatório, pra te ajudar aí a derrotar o primeiro boss Como vocês vão ver, eu aciono o sino, próximo ao boss e é só aguardar Aqui vai aparecer um jogador aí, ele começa a buscar online um jogador pra te ajudar aí a derrotar o boss Eu não sei como funciona quando você vem pra um mundo de alguém No caso, até agora eu consegui chamar um jogador aí aleatório pra me ajudar Eu não tenho certeza, se precisa estar próximo, eu estou usando aí o método do Dark Soul Que você marcava o chão aqui, eu acho que não é exatamente esse funcionamento Mas ele traz o jogador próximo ao local onde você está Quanto eu aguardo aí o jogador aparecer, até ele encontrar Vamos derrotar aí esse guarda aí que fica na entrada do boss Se você não sabe onde pegar o sino, ele fica lá Na casa principal onde você restaurar a arma, upa a arma Tá ali na escada onde você pegou a sua primeira arma, vai aparecer ali Vai jogando que uma hora vai aparecer lá no seu vídeo Pra você poder summonar os jogadores, pra te ajudar Então vamos derrotar esse urubu aí, sei lá o que é isso Bom, ó, chegou pessoal Chegou aí o jogador Tá aí, vamos lá Isso é um modo muito legal, tinha no Dark Soul, mas não funcionava muito bem Até a vez você tentava upar e não dava certo Mas aqui funcionou perfeitamente Então vamos lá Vamos lá O que é isso? 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 Bom, é isso aí pessoal, esse é o modo de você derrotar o primeiro boss do jogo, ou qualquer boss do jogo, no modo cooperativo. Que fica até bem mais divertido do que você lutar sozinho com o outro boss. Valeu, se você curtiu o vídeo, deixa o seu like favorito. Abraço, abraço. Abraço.